Sra. Presidente, quero cumprimentar os Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Deputado de Estado. Sr. Ministro, na função que exerce Tutelenda a Juventude e o Desporto tem como missão, já tivemos a oportunidade de discutir aqui algumas vezes na nossa perspectiva, creio que partilhamos essa perspectiva, uma missão de trabalhar a questão da emancipação jovem. Por isso é que engloba um conjunto de temáticas, algumas delas o Sr. Ministro aqui falou, e como sabe nós por várias vezes discutimos e discordamos do facto da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto ficar debaixo do Ministério da Educação, na medida em que isso, no nosso entender, prejudicava a transversalidade. Mas também dissemos que isso dependia da gestão que o Sr. Ministro fizesse e que o Sr. Sra. de Estado fizessem, sendo certo que, sendo uma gestão bem feita, permitiria até colmatar e fazer a ligação com aquilo que é a necessidade formativa de adequação ao mercado de trabalho, que responderia à questão, sobretudo, dos jovens NIT, ou o NENEM, como preferir, que não estão a receber formação, não estão a trabalhar, não estão a frequentar nenhum curso, portanto, não estão a receber nenhuma formação académica, e cuja existência também tem que ver com a desadequação entre aquilo que é a realidade do mercado de trabalho em Portugal e aquilo que é a oferta formativa que temos. O Sr. Ministro disse aqui que tinha o plano para a juventude, que nós não tivemos a oportunidade de discutir, portanto, quando pudermos fiscalizar, cá estaremos para o fazer e nos permitir, e elencou duas fundamentais que vou ressalvar, que é justamente o emprego e habitação, que aliás vem na linha com uma notícia de 2016 em que diz que costa dar prioridade ao emprego jovem à habitação no próximo ano. É uma notícia de 2016 que reportaria, portanto, ao ano de 2017. Acontece que já este ano nós vemos que em fevereiro, por causa de estudos do relatório da Caritas Europa, que com certeza conhece, e por causa do estudo das desigualdades sociais de Portugal e Europa, do Observatório de Desigualdades, saíram duas notícias, vou citar uma que diz, o comunicado à luz, que diz marido de jovens em Portugal não consegue arrendar ou comprar casa, ou jovens ganham menos do que em 2007 e têm dificuldades em ter casa. E, portanto, o que eu gostaria de saber é do ponto de vista daquilo que é a sua missão global de emancipação jovem e daquilo que era para 2017 o objetivo da habitação jovem, que resposta é que tem para dar quando manifestamente em 2018, portanto passado mais de um ano, não há resposta. Gostava também de lhe dizer que em relação a isso, já que falamos sobre a questão do desemprego jovem, todos ficamos satisfeitos sempre que os números do desemprego jovem melhoram, isso é evidente. O que está em causa aqui é perceber qual é a tendência que temos assistido. A tendência que temos assistido é que, de facto, como também já aqui foi dito, os números do desemprego jovem continuam aquém daquilo que é a média europeia, ou seja, estão em baixa relativamente àquilo que é a melhoria nos resultados europeus. Por que é que isto é importante, Sr. Ministro? Não é para se fazer aqui um joguete de culpas e porque o outro governo é que tinha e porque... Não. É porque, repare, das duas uma, ou há uma estratégia, se no resto da Europa a subida conjuntural do emprego jovem está aí num sentido largamente superior ao caso português e nós continuamos com a sexta maior taxa, ou há uma estratégia e essa estratégia falhou porque não estamos a conseguir aproveitar esta conjuntura, ou não há uma estratégia e conjunturalmente vamos ter que, de uma maneira ou de outra, perceber o que é que está a falhar para alterar. E isto também não é estranho, se considerarmos que, um, qual foi a grande medida que foi anunciada por este Governo? O contrato de geração. O contrato de geração vinha nas grandes opções do Plano de 2016, continua a vir no Plano Nacional de Reformas para 2018, como vai acontecer e vamos concretizar. Relativamente às... Vou terminar, Sra. Presidente. Relativamente às duas grandes medidas que são, de facto, de inserção na vida ativa jovem, que são os estágios profissionais e o contrato de emprego, que também, como disse aqui várias vezes, e me foi desmentido várias vezes, que era virado para os jovens, não é virado para os jovens, contempla também a possibilidade de integração de jovens e podem ver isso nos dados de execução por grupo etário, mas no caso, por exemplo, dos estágios profissionais e execução em dados acumulados de dezembro de 2017, era de 11%. É natural que a coisa não esteja a funcionar. E, portanto, a pergunta que eu tenho para que fazer é qual é a resposta global que tem para dar a estes desafios, porque a nós interessa-nos, de facto, melhorá-los e ter alguma coisa a dizer sobre eles. Muito obrigada, Sra. Presidente.